Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede. Final da Copa Canca do Gás, Ajax e Barcelona. Primeiro tempo de jogo, 0x0. Não sei se é a saudade do futebol, mas o campo está bonito, está lotado. Olha, Jato, essas duas coisas. A saudade do futebol e também o bom jogo. Todo mundo só se falava por uma coisa só dessa grande partida. Inclusive muitas pessoas que vieram do bairro vizinho do José Liberato porque gostam da equipe, gostam do futebol, mas o campo está bonito, está gostoso de se ver. Então fazia muito tempo que a gente não via o campo do César assim. Esperar, sair a gosto nesse segundo tempo e claro que aconteça o campeão. Tenho certeza que isso aqui vai bombar com essa galera. E aí É final da segunda Copa Canca do Gás. Ajax 0, Barcelona 0. A decisão vai ser nas penalidades máximas. E aí Vai! Aplausos Um troféu de campeão para um, um troféu de campeão para outro É pessoal, finalmente acabou a novela aqui na segunda Copa Cânca do Gás Aqui no bairro do Cedro, a decisão entre Ajax e Barcelona foi para os pênaltis, tempo normal 0x0 Durante as penalidades, por conta das exaltações e as torcidas, o juiz não se achou com segurança em chamar a polícia Ou é pior, a polícia travou, afinal, por conta da aglomeração O que ficou decidido? Vamos dividir a premiação de dois times Um troféu de campeão para o Barcelona, um troféu de campeão para o Ajax Premiação dividida no mês, 50% do valor para um, 50% do valor para outro Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede